João Gimenez, previsão do tempo pra hoje, João. Como é que começa a semana? Tava chovendo até agora há pouco aqui, não sei se você percebeu quem tá em casa também. Mas agora tem uma trégua. Vamos saber como fica a previsão para o resto dessa segunda-feira. Só estamos iniciando a semana. E a previsão de mais chuva que vem por aí. Temperatura máxima não passa dos 20 graus. Veja só como caiu bastante, hein? A mínima, porém, fica na casa dos 17. Também não deve esfriar tanto assim. E terça e quarta, vamos lá. Máxima de 22 na quarta-feira, que deve voltar a esquentar um pouco mais. Amanhã, a máxima chega a 19, menos que hoje. Mas a previsão também é de chuva para esta terça-feira. Mínima de 15 amanhã, 13 na quarta-feira, que não há previsão de chuvas.